Música Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal Regional. O Ministério da Saúde poupou mais de 150 milhões de euros em compartilhações de fármacos no ano passado. Um estudo agora divulgado pelo Infarmed e referente a 2012 dá conta ainda que aumentou o consumo de medicamentos, mas não os gastos dos utentes. Os portugueses gastaram menos em medicamentos no ano passado, mas compraram mais. Aliás, os números da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde revelam que os gastos dos utentes em 2012 foram os mais reduzidos dos últimos cinco anos. O Ministério da Saúde situa em 151 milhões de euros a poupança dos serviços públicos em compartilhações de fármacos. Os portugueses compraram mais 5 milhões e 800 mil embalagens de fármacos, mas pouparam cerca de 190 milhões de euros. Para que esta situação se verificasse, convergiram alguns fatores. Primeiro, o preço médio dos medicamentos em ambulatório caiu de 13 euros em 2007 para 10,71 euros em 2012. Também a venda de genéricos cresceu 18,4% em relação a 2011, sendo que em média cada genérico custou menos 3,33 euros que em 2011 e menos 12,79 euros que em 2007. O Ministro da Saúde ressalva no estudo que pela primeira vez as pessoas pagaram menos e consumiram mais. A marcação de penhoras a salários duplicou entre 2011 e 2012. Só no ano passado foram marcadas pelo Fisco cerca de 500 mil penhoras, um número que resulta da maior eficácia do Estado, mas também reflete as dificuldades das famílias. Em 2012 foram marcadas, por dia, 1.290 penhoras a salários por parte do Fisco, o que prefaz um total anual de quase 500 mil salários marcados com a intenção de penhora. Um número que reflete um aumento em dobro em relação a 2011, uma subida que se deve não apenas a uma maior eficácia da máquina fiscal, mas também ao aumento das dificuldades das famílias portuguesas. No entanto, deste universo de 500 mil salários, apenas foram concretizadas 31 mil penhoras, uma vez que os contribuintes optaram por pagar antes da penhora efetiva as dívidas ao Fisco. Em janeiro do ano passado, havia já mais de 100 mil portugueses com salários penhorados, que segundo estimativas da Câmara de Solicitadores, corresponderia a uma recuperação de 13 milhões de euros. A lei permite penhorar até um terço do salário e, em média, os processos resolvem-se em dois anos. Mas não para todos. Há quem esteja mais tempo para pôr as contas em dia. Por vezes, a penhora do vencimento não cobre sequer os juros mensais dos financiamentos, o que faz com que o executado ande toda a vida a pagar sem conseguir cobrir o valor na totalidade. Além do Fisco, as dívidas dizem normalmente respeito a contratos celebrados com entidades que financiam aquisições a crédito, como as sociedades financeiras e os bancos e a prestadores de serviços de telecomunicações. Mas como acontece e o que é uma penhora de salário? A penhora do salário acontece devido ao não pagamento de dívidas por mais de seis meses, sendo que o primeiro aviso por parte das entidades credoras é emitido passados três meses de incumprimento. O indivíduo pode ficar sem um terço ou um sexto do valor total do seu vencimento. Mas estas porcentagens são aplicadas à quantia excedente face ao salário mínimo nacional, que atualmente se situa nos 485 euros. Ou seja, os contribuintes que ganhem o salário mínimo ou menos estão isentos da penhora de vencimento. Outro dado a reter é que a penhora é sobre o salário recebido, isto é, fazem parte de prémios, subsídio de alimentação, férias e Natal. Só os agentes de execução podem realizar este tipo de penhora e o mesmo salário não pode ser alvo de duas penhoras em simultâneo. As dívidas devem ser igualmente pagas, mas uma segunda penhora terá que entrar em lista de espera. É possível ainda ao contribuinte pedir em tribunal a redução ou isenção da penhora apresentando despesas que justifiquem o pedido. O estudo da DECO revela que mais de metade dos consumidores que fizeram a transição entre o sinal analógico e o digital têm problemas na recepção do sinal. Um ano envolvido da transição, o balanço que era positivo até aqui, passou a ser descrito pela ANACOM como não preparado para as circunstâncias. 62% dos lares que recebem a televisão digital terrestre têm problemas na recepção do sinal. A conclusão é da DECO que, para o efeito, realizou um estudo dez meses depois de concluído o processo de transferência do sinal analógico para o digital. Segundo a DECO, estes números denunciam uma situação intolerável que a entidade reguladora do setor, a ICPANACOM, só tardiamente reconheceu ao lançar uma consulta pública em busca de opiniões e soluções para resolver o problema de falta de qualidade do sinal terrestre. O estudo foi levado a cabo pela DECO em novembro de 2012 e abrangeu o território de Portugal continental. Até aqui, os principais atores e concessionários da TDT não apresentam senão problemas residuais para os consumidores a quando da transição. Algo que contradiz o estudo da Associação de Defesa dos Consumidores, para além dos mais de 60% dos consumidores que têm problema com o sinal, 13% afirmam que não conseguem seguir o normal desenrolar das emissões. A ANACOM já mudou de discurso, entretanto, e o processo, antes classificado como globalmente positivo no relatório de balanço final da operação, é hoje descrito como a rede TDT não estava preparada para suportar as circunstâncias normais e expectáveis inerentes ao seu desempenho. Em comunicado enviado às redações, a DECO faz um conjunto de exigências, tanto a APT, que tem a concessão do sinal digital, como a ANACOM. No comunicado, a DECO afirma mesmo que não abdica de outras medidas para apuramento de eventuais responsabilidades, nomeadamente do próprio regulador, pelo não cumprimento da primeira das suas obrigações, a defesa dos interesses dos consumidores. Seguimos agora com a atualidade regional. O candidato à Câmara do Porto, Manuel Pizarro, disse que as questões da economia e do emprego vão ser as suas prioridades, com o objetivo de construir uma cidade amiga das empresas para ajudar na criação de emprego. Na primeira conferência de apoio à sua candidatura, Pizarro defendeu a necessidade de intensificar a ligação entre a autarquia, as instituições de ensino superior e os laboratórios de investigação, procurando criar uma cidade adepta da inovação e do empreendedorismo. O candidato mencionou também a criação de um gabinete de apoio ao empreendedor na Câmara do Porto, que visará simplificar a vida de quem o quer ser. No entender do candidato, o município deve envolver-se ativamente no apoio à criação de pequenas empresas que prestem serviços de valor acrescentado à comunidade em que estão inseridas. Devido à queda de neve e à formação de gelo que ocorre todos os invernos, 17 municípios de Trados Montes e Alto Douro tiveram que investir cerca de 900 mil euros financiados por fundos comunitários em aquisição de equipamento para limpeza de neve e gelo. Foram apresentadas duas candidaturas ao Programa de Valorização do Território, onde o município de Vila Real foi o chefe de fila de uma das candidaturas. Os municípios fizeram um investimento total de 884 mil euros em equipamento, dos quais 752 mil são provenientes de fundos comunitários. através deste financiamento foi então possível dotar 17 municípios de Trados Montes e Alto Douro e equipamentos especializados para a remoção da neve. O vereador da CDU da Câmara do Porto, no final de uma visita ao Bairro Social de Francos, afirmou que o Regulamento Municipal de Gestão do Parque Habitacional da Autarquia limita a habitação social e promove despejos. Pedro Carvalho disse que o objetivo das novas regras para os bairros municipais é limitar o acesso à habitação social, mas também promover despejos, além de pôr em causa os direitos das pessoas com a transferência forçada de habitação. O vereador acrescenta que o Regulamento Municipal de Gestão de Bairros, que vai à Assembleia Municipal, vai ter muitas consequências negativas, considerando que vai ser um autêntico terrorismo social. Até às 24 horas de terça-feira, a Guarda Nacional Republicana vai estar nas estradas nacionais e fiscalizar viaturas. Estão mobilizados para esta operação cerca de 1.500 militares. Vai ser dada especial atenção à velocidade e à condução sob a influência do álcool e drogas. Ainda este fim de semana, também a Polícia de Segurança Pública iniciou a Operação Carnaval em Segurança, que em Gaia deteve já 5 pessoas. Hoje, o mundo católico está resignado à renúncia anunciada pelo Papa Bento XVI. O Papa escolheu o dia 28 de fevereiro para deixar de ser o chefe supremo da Igreja. É a primeira vez em 600 anos que um Papa renuncia ao Ministério. O Papa Bento XVI anunciou hoje que vai renunciar ao seu Ministério. O Papa irá então deixar a liderança da Igreja Católica dia 28 de fevereiro. No discurso que proferiu hoje, no Vaticano, o Papa diz ter chegado à conclusão de que a sua força, devido à idade avançada, não permite mais um adequado exercício do Ministério de São Pedro. Bento XVI adiantou que o seu Ministério termina às 20 horas do dia 28 deste mês e que a partir desse momento a sede Roma será livre. E por isso, um conclave para a eleição do novo sumo pontífice terá de ser convocado. Bento XVI assumiu o seu pontificado a 19 de abril de 2005, sucedendo a João Paulo II. Agora, questões relacionadas com a sua saúde retiram da mais alta função da Igreja Católica. Joseph Ratzinger nasceu na Baviera em 1927, tem 85 anos. A sua escolha como chefe supremo da Igreja Católica surpreendeu o mundo porque Ratzinger é tido como uma personalidade controversa, conservadora, mas também detentora de uma grande cultura. Em maio de 2010, o Papa fez uma visita por Portugal com paragem obrigatória em Fátima, mas também nos Aliados, no Porto, onde rezou uma missa perante mais de 120 mil fiéis. Bento XVI é o primeiro Papa a renunciar em 600 anos. O último foi Gregório XII, em 1415, que renunciou para por fim ao grande sisma do Ocidente. Carnaval, uma festa que dispensa fronteiras e apresentações, celebrada desde os tempos quase imemoriais até aos dias de hoje. A Regiões TV embrunhou-se na história desta festa popular. Comecemos pelo início. O Carnaval é uma festa antiga, muito antiga. Se retrocedermos o seu caminho, ele leva-nos até à Grécia, onde os gregos, através de uma festa anual, realizavam os seus cultos de agradecimento aos deuses pela fertilidade do solo. Um desses deuses era Baco, o deus do vinho, e na festa em sua honra, o excesso era a palavra de ordem. Já na Roma Imperial, o Carnaval prolongava-se por sete dias. Na altura, as festas aconteciam durante o mês de dezembro e todas as atividades e negócios eram suspensos. Aos escravos era concedida liberdade temporária, já que as restrições morais eram relaxadas. Tal como na sua congênere helénica, a celebração romana fazia-se no sentido de agradecer a uma divindade. Saturno, o deus que, de acordo com a mitologia, ensinou a agricultura ao homem. Cereais, vinha, gado, carne. Sobretudo, carne. A palavra carne, de resto, faz parte da génese da palavra Carnaval, que é a composição de duas expressões do latim, carne e vale. Numa tradução livre, podemos ler o que significa o adeus à carne. E depois veio a Igreja Católica. A partir do século XI, foi implementada a Semana Santa, antecedida por 40 dias de jejum, a Quaresma. Esse longo período de privações acabaria por incentivar a reunião de diversas festividades nos dias que antecediam a Quarta-feira de Cinzas, o primeiro dia da Quaresma. E no período do Renascimento, as festas que aconteciam nos dias de Carnaval começaram a incorporar os bailes de máscaras com fantasias e carros alegóricos. O Carnaval moderno, feito de desfiles e fantasias, é sobretudo um produto da sociedade fitoriana do século XIX. Na cidade de Veneza, a capital do Carnaval mais antiga do mundo, há registros de festejos carnavalescos que remontam ao século XIII, quando a terça-feira anterior à Quaresma foi declarada feriado pelo Senado da então República de Veneza. E para celebrar a festa em plena liberdade, os venezianos usavam vestimentas e máscaras que os protegiam dos olhares curiosos, não havendo rostos. A diferença entre sexos e classes sociais era eliminada. Por cá existe também uma grande tradição carnavalesca. Alcobaça, Ovar, Torres Fedras ou Madeira são algumas das localidades que maior importância dão à festa. Os gigantones, os zepreiras, as tropas fandangas e os bombos abrem caminho para a realeza. Rei e rainha, sem falta. E as matrafonas são algumas das personagens inevitáveis do Carnaval em Portugal. Mas quando pensamos em Carnaval, é a imagem da classe requinte de Veneza que nos vem à cabeça? São os gigantones portugueses? Nem sempre, porque é cada vez mais frequente imaginarmos a nudez suada das marchas brasileiras. O Carnaval do Brasil é a maior festa popular do país, atraindo uma avalanche de turistas todos os anos. O Carnaval ocupa, a nível mundial, um papel de forte relevância num calendário festivo. É um mundo hedonista, é um mundo de máscaras. E às vezes se é preciso uma catarse social, um alívio da hipocrisia que se mascara em camadas. O medo do corpo é esquecido e ninguém leva a mal, porque a vida é uma brincadeira. Pelo menos durante um dia. Vimos agora com o habitual comentário neste Jornal Regional, com João Ribeirinho Soares. Olá João, bem-vindo ao Jornal Regional. Seguro é o único candidato à liderança do Partido Socialista. O atual secretário-geral diz mesmo que se ganhar as diretas será o candidato do PS, primeiro-ministro. Depois destes aparentes desentendimentos e entendimentos dentro do Partido Socialista, parece-lhe que este seja um líder consensual. Ora bem, isto pareceu-me, antes de mais, o resultado esperado de uma atrapalhada inesperada. E eu digo porque atrapalhada inesperada, porquê? Ora bem, de um lado temos António José Seguro, que já se afirma como o próximo primeiro-ministro, já desde os tempos em que foi eleito secretário-geral do Partido Socialista, mesmo contra todos os pedidos de calma por parte do aparelho do PS. Depois, do outro lado da barricada, tínhamos António Costa com uma data de apoiantes, portanto, de uma ala que é conhecida apoiante do antigo primeiro-ministro José Sócrates, que de um momento para o outro, que estavam muito bem no seu local, no PS, no seu descanso, no seu período de nojo de tempo governativo, e que se sabe também que não é boa altura para começar a criar instabilidade, e o PS sabe muito bem que ainda está a memória muito curta das pessoas de tudo o que se passou do longo dos últimos anos. Esse lado do PS, durante muito tempo, deu uma boa lição ao país a dizer bem, nós agora estamos sossegados. De um momento para o outro, e por isso é que eu digo uma atrapalhada inesperada, de um momento para o outro parece que vemos uma vaga de fundo de apoio a António Costa para a secretária-geral do PS, e vemos todo aquele momento circense que foi uma reunião da Comissão Política Nacional do Partido Socialista, em que saíram prece-relizes antes de uns falarem e de outros falarem, em que se dizia que António Costa seria candidato. Portanto, António José Seguro é um líder incontestado? Não, não é. António Costa quer ser líder do PS? Quer. Agora recuou. Porquê? Tem as autárquicas, sabria que não iria ser muito bom. É um agora não de António Costa, não sei o que eu entender. Obviamente que é um agora não. Agora, António Costa também digo que deve estar com alguma complicação também na sua cabeça a dizer quando é que vai ser o agora sim. Porque se depois disto tudo não avançou, eu acho que da próxima vez que avançar as coisas poderão não lhe correr muito bem. Acha mesmo que se a legislatura atual for levada até ao fim, o próximo candidato do Partido Socialista será António José Seguro? António José Seguro está a fazer de tudo para que isso aconteça. Para já, já tentou alterar os estatutos do Partido Socialista para que se perpetuasse no cargo ao longo de quatro anos até às próximas eleições legislativas já há uns tempos. Já tentou fazer isso. Está todos os dias a vir à televisão dizer porque eu vou ser o próximo primeiro-ministro, eu se fosse o primeiro-ministro fazia assim, fazia assado. Depois vê-se poucas propostas, mas pronto, isso é outra história. Depois, ainda temos a questão que aí eu dou mérito a António José Seguro que soube lidar bem com esta questão de António Costa e de tal forma que lidou, lidou bem com a questão e com a situação que António Costa recuou e acabou por dar o apoio a António José Seguro, mas que não é um líder muito incontestado, isso não é. É a eterna reserva socialista António Costa ou assim fica com a imagem? Sim, eu em casa alheia não gosto muito de comentar o que se passa em casa alheia, eu não sou militante do Partido Socialista, mas fico um bocadinho com essa noção. Ideologicamente estamos em lados opostos, mas sempre vi em António Costa uma pessoa, um bom político e alguém que cria boa imagem para o público e para o eleitorado e, portanto, obviamente me parece que será uma eterna esperança ou um eterno candidato. Acho que se ele não avançou agora dificilmente passará disso. Passamos para o nosso segundo tema. O governo confirmou em janeiro que este ano não seria concedida a tolerância de carnaval, sendo que mais de 60% das autarquias vai dar aos seus funcionários esta tolerância. Fica aqui um incumprimento ou não? É sim. Eu antes de falar na questão das autarquias, eu acho muito mais importante falar-se em situações que aconteceram na administração central. O governo diz não, não vai haver feriado este ano e, no entanto, tivemos empresas, por exemplo, do setor dos transportes que deram o feriado ou a tolerância de ponto aos seus funcionários. Ponto número um, isto demonstra... Ah, com a questão de que estavam salvaguardados por causa do contrato coletivo de trabalho. Isto demonstra os autênticos contratos armadilhados que existem em Portugal e que não permitem que se façam as verdadeiras reformas que o país necessita e demonstra também por parte dessas mesmas empresas, da administração dessas mesmas empresas, uma incapacidade e uma falta de vontade de fazer as mesmas reformas que são necessárias. Relativamente à questão das autarquias, ora bem, uma pessoa vê o que se passou nas empresas públicas de transportes, por exemplo. As autarquias veem isso. Veem que para até, se calhar, um incentivo à economia local ou do ponto de vista da produtividade das mesmas autarquias, se calhar não irá haver um mal ao mundo se se festejar o Carnaval. E depois, claro, há todas as desculpas das festas que são em grande parte financiadas pelas autarquias, pelos municípios, desde... Pronto, todas as festas que nós vemos, desde Alvar até Olhão. E, portanto, os municípios sempre estão escudados com esses eventos e também a própria administração central dá um alibi a que se faça isto nas autarquias locais. Mas o país ganha mais ou perde mais com a tolerância? Obviamente. Por mais que em algumas situações se ganhe, porque estamos a falar de festas e de, portanto, as pessoas vão sair e vão, com pouco dinheiro que se calhar ainda têm no bolso, tomar um café e dinamizar alguns negócios locais, porque vai haver uma festa e porque vão sair à rua com a sua família, se por algum lado podemos ter alguma dinamização da economia, por outros, obviamente, perdemos muito mais porque estamos a falar de parar o país quando o país deveria estar a trabalhar. Passamos para o nosso último tema agora, João. São dados de UINÉ que revelam que em dezembro houve uma queda no volume de negócios dos serviços em cerca de 12,5%, uma queda em relação a 2011, mas também uma queda em relação a novembro na ordem dos 2,4%. Era um mês que deveria contrariar estas expectativas ou isto também demonstra que os portugueses querem aforrar, querem poupar? Atenção, o mês de dezembro contrariaria essas expectativas se nós estivéssemos a falar, por exemplo, no setor do retalho. Isto, senhores, os serviços é um bocadinho amplo. Obviamente que a quebra é expectável, vai em linha com o que se está à espera, ponto número um. Ponto número dois, depois de anos e anos de erros em cima de erros que se canalizou quase toda a nossa economia para o setor de serviços, em que se criou muitas empresas de serviços e que são empresas, muitas delas fazem serviços de má qualidade, que não são exportáveis, também é normal e, portanto, são números dos quais eu já estava à espera. Eu e muitas pessoas, se calhar, percebem desse assunto, mais do que eu agora, uma coisa que é muito importante e que às vezes não sai para as notícias, seria muito importante confrontar estes números com o setor transformador, com a indústria, por exemplo, que todos os dias luta, estas empresas industriais portuguesas lutam para exportar e será sempre na exportação, o aumento do volume de negócios na exportação, que irá relançar a economia. Portanto, esta quebra no setor dos serviços é expectável e, se quero que lhe diga, eu acredito que para o ano ainda vai ser maior. O mercado interno está em contração. Os serviços, muitos deles, são de fraca qualidade, não são exportáveis e com a perda do poder de compra. Em Portugal, se não se exportam estes mesmos serviços, não se consegue ir a lado nenhum. Também há muitos serviços que trabalham para o mercado interno e não deveria ser de outra forma. Exatamente, mas muitos outros também trabalham para o mercado externo e nós vemos, graças a Deus, também existem muitos serviços de muita qualidade em Portugal e nós temos gabinetes de engenharia a trabalhar para o exterior, gabinetes de consultoria, etc, etc, etc. E, portanto, esses eu acredito que se calhar estão a passar muitas dificuldades no mercado interno, mas estão a conseguir ultrapassá-las olhando lá para fora. Agora, eu acredito que no agregado, no número global, para o ano, ainda vai ser pior no setor de serviços e isso vai haver muita empresa a fechar. Não pode ser o grosso da nossa economia, não podem ser de facto o setor dos serviços, João? É assim, depende da forma como nós vimos as coisas. Eu acredito que não, não pode ser totalmente o setor de serviços. Agora, o que é importante... Mas durante muitos anos acreditou-se nisto. Acreditou-se nisto, que era uma galinha dos ovos de ouro e que seria uma maravilha. No entanto, assim não o foi. Seria uma maravilha se nós só tivéssemos serviços de qualidade, de altíssima qualidade, elevadíssima qualidade, que pudéssemos exportar os nossos serviços para o exterior, mas assim não aconteceu. O que eu acredito, e eu acho que as economias não devem ser planificadas por ninguém, cada um decide qual é que vai ser o seu negócio e a sua forma de fazer dinheiro e de criar riqueza. No entanto, o que é mais importante é que as coisas sejam de qualidade, que tenham clientes, obviamente, no mercado interno, mas que estejam a olhar para o mundo, porque a economia é global e clientes há no mundo inteiro. E, portanto, quem assim o está a fazer, está a fazê-lo com muito sucesso. basta falando um bocadinho na indústria, todas as fábricas que durante os anos 90, final dos anos 90 e durante uma parte dos anos 2000 tiveram a fechar e houve muitas falências cá no Distrito do Porto, houve um monte de falências e hoje estamos a ver muitas empresas que conseguiram superar essa dificuldade ao longo dessa década que foi terrível aqui no Distrito do Porto, conseguiram superar e hoje estão olhando para o mercado externo com muito sucesso a dar cartas lá fora. E, portanto, aí é que eu acredito que é a chave para relançar a nossa economia. Para aqueles que só trabalham para o mercado interno e que não olham ou que não faz sentido se calhar olharem para lá para fora, prevê-se um ano pior? Claro que sim, mas não é só nos serviços, em tudo, tudo o que vive neste momento do mercado interno. O nosso mercado é pequeno, é pequeno por natureza. Comparando, por exemplo, com outro mercado pequeno, por exemplo, a Suíça, nós temos um mercado com muito menos poder de compra do que esse. Sendo pequeno, tendo pouco poder de compras, tendo em crise, o mercado interno obviamente que se retrai, portanto, não é só para o setor de serviço, é para qualquer empresa que venda e que sobreviva do mercado interno, será sempre muito difícil porque estamos a passar um muito mau bocado, o nosso mercado é pequeno, pouco poder de compra, crise vai levar a grandes dificuldades. eu acredito que para o ano ainda vai ser pior para as empresas que durante este ano vai ser muito difícil. João, obrigada pelos seus comentários aqui no Jornal Regional até dois a oito dias. Até para a semana. Nós seguimos a conhecer a capa do Jornal Audiência amanhã nas bancas. É uma edição especial que retrata aquela que foi a oitava edição da gala do Jornal Audiência que encheu de resto o Sá da Bandeira. Na capa de amanhã pode encontrar o rosto daqueles que foram alguns dos intervenientes desta oitava gala do Jornal Audiência. Uma edição especial amanhã nas bancas. E agora as previsões do tempo. Um dia de carnaval com água ceiros praticamente em todo o país. São as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. De resto o Instituto já tinha alertado para o mau tempo. A costa assim como os distritos a norte estão ainda em alerta amarelo. Quanto às máximas para terça-feira 12 graus para o Porto 15 para Lisboa e 17 graus de máxima para a Faro. A informação está de regresso à RTV mais logo. Até lá tenha uma boa noite e votos de um bom feriado. e aí e aí Amém.